Carolina Fui chegando o delegado, Carolina Pra olhar os que dançava Carolina O xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina 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 E no fim também cheirava Carolina E eu via passar por lá Carolina Na batalha aqui Pra sentir o xerifeinho Carolina A xerifei o xerife de Carolina 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 O alojão especial é pra Feli Da mineração paraíba Que labaço Valeu Feli Da mineração 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 Que do peixão Qual seu Tá certo e aialte pra nosamos após um canto Vem cá, setura de filhão Seu lugar de menina Vem cá e eu bora Oh, vem cá, setura de filhão Seu lugar de filhão Seu lugar de menina Vem cá, meu guarda Sem dúvida, vem cá, setura de filhão Seu lugar de menina A vida é essa turma aí Que dia todo em setembro